Mais um jogo chato triste É um trabalho pra ganhar de um time fraco Que sorte não pegar um time forte Até o Corinthians tá melhor Nunca mais vão ver uma Copa do Mundo Nunca mais vai ter uma Copa do Mundo Ô tristeza Só ficando na eliminatória mesmo Porque ganhar a Copa do Mundo Tá difícil pro Brasil Muito difícil Sai um ruim e entra um mais ruim Até o Corinthians tá melhor